Pensa numa blusa linda, pensa em blusas maravilhosas, é aqui nesse box, tá um pouquinho claro, tá dando reflexo, mas dá pra ver, olha aqui a manga é comprida, um umbrinho de fora, aí vem a blusa bordada, renda na barra, renda antes de chegar no punho, com uma manga de sino, essa vinha, tá quanto? A maioria aqui é R$35, qual que é a mais cara? A mais cara é R$35, gente, de R$30 a R$35, olha, é igual, tá, só ficar no manequim, e vai até o número 42, né? O G veste o quê, o 42? O 44. Olha, a moça tá falando que até o 44, o G veste. Mas assim, vai ficar justinha, né? Até o 42 ela cai assim, perfeitamente. Olha que linda, bom, filmei a vinho, a azul marinha tem uma vermelha lá em cima, olha só. Olha essa branca, olha o caimento dessa blusa, é R$35 também? Olha essa daqui verde, de R$35 também. Que coisa maravilhosa. É essa branca, essa verde ou essa branca? É que aqui a luz tá dando um pouco de reflexo. Que é aquela amarela, né? Lá de cima. Que é a amarela lá de cima, R$35. 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 A beijinha do lado é R$30 ou R$35? R$35. Essa amarela é R$35. Essa aqui também é R$35. R$35. E aquelas maravilhosas ali de usar com legging. É R$35 também, né? Essas de lãzinha? R$35. R$35. R$35, gente, a mais cara é R$35. A verde, linda. De usar com legging. Essa é uma que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês. E essas aqui de baixo tá quanto? Olha, tem promoção nesse box. R$25. R$35. Qualquer uma aqui é R$25? R$25. R$25 da promoção. Essa também R$25. E essa também R$25. é R$35. É quenta? R$35? Deixa eu voltar naquela vermelha ali, na preta e na vermelha. Gente, então, olha, eu me informei, tá? Vou falar isso em todos os vídeos. Pra vocês clicarem no anúncio pra me ajudar a gerar renda pra mim, pelo YouTube, antes de colocar na tela cheia do notch, tem anúncio à direita, em cima das miniaturas, tá bom? Cliquem lá, vem a propaganda, depois vocês assistem o meu vídeo em tela cheia. Assim gera renda pra mim e eu posso continuar em São Paulo depois de setembro. Tá certo? E pelo celular, antes de colocar na tela cheia, antes de virar o celular e colocar na tela cheia, os anúncios aparecem embaixo do meu nome. Tá até escrito, muitos deles estão escritos, Aí é só clicar lá, assistir um pouquinho, tá? Pra gerar renda pra mim. Lindo demais esse box. Então tá, gente, beijos e até a próxima.